Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Amigo está ótimo? Galera, estava passando aqui pelo pomar Tinha algumas plantas que fazia muito tempo que eu não Dava uma conferida nelas para ver como é que elas estão E passando por aqui, galera, olha que maravilha O que eu achei aqui, olha Araçaboi Fruta e iogurte, né? Olha que maravilha, gente Que beleza, hein? Nossa Show de bola Fazia tempo que eu não dava uma conferida nela E, inclusive, até perdi a florada, né? Que deu Eu tenho algumas florzinhas ainda para vocês verem Olha que beleza E aqui eu acabei encontrando esses Quatro frutos, né? Dois maduros e dois verdes, olha Esses dois verdes aqui Aquela ali e essa aqui, olha Que beleza, hein, gente? Show de bola, hein? A gente vai estar colhendo aqui, olha Olha que maravilha Vou estar colhendo esse outro aqui também Olha, galera Vai dar um copo de iogurte Bom demais, hein? Top Essa plantinha, galera, ela tem um pouco mais de dois anos Olha que maravilha Dela aqui eu já fiz cerca de umas quatro mudas Quatro a cinco mudas, né? Dessas mudas eu vou plantar mais duas aqui no pomar Vou estar plantando aqui Procurando um lugarzinho aqui Entre as plantas, né? Plantando no estilo agrofloresta, né? Para a gente ver como que ela vai se sair No local mais sombreado Aqui ela está na sol pleno, olha Para vocês verem, olha Entra um pé de manga aqui E aqui próximo tem um pé de abil E um pé de limão gigante Mais à frente lá, ameixa japonesa Olha que maravilha, olha Então é isso aí, galera Colheita aqui hoje do Araçaboi Muito obrigado a todos, então Fiquem com Deus Não se esqueça aí de Curtir e compartilhar o vídeo Quem ainda não for se inscrito, se inscreva Até o próximo, galera Até o próximo, galera Tchau Tchau Tchau